Ele é rei, antes de tudo porque ele é o filho unigênito do pai. Deus enviou não sei quantos profetas e por último envia o próprio filho. E eles então resolvem matar o próprio filho, tentaram apedrejá-lo várias vezes, tentaram jogá-lo de um precipício, tentaram de tudo até que conseguiram prendê-lo e crucificá-lo. E nós? Nós também temos de nos compenetrar, que se temos a desgraça de pecar, nós tivemos ao longo da vida muitos ministros da palavra de Deus. Tivemos profetas? Sim, tivemos profetas. Nós recebemos a doutrina aplicada à nossa vocação, nós recebemos uma atenção toda ela especial de Deus. ouvimos essa doutrina naquele momento do pecado, é como se não fosse para nós. Nós jogamos tudo pela janela. E matamos profetas? Sim. Há um modo de matar, que não é tirar a vida, mas é tirar a pucritude. Aqueles que são enviados por Deus, estes são enviados por Deus com o objetivo de serem símbolos daquilo que dizem. Ora, os que ouvem, às vezes, se irritam contra a palavra de Deus que sai da boca de um homem assim, e então procuram matá-lo como? Buscando algo na vida dele, no modo de ser dele, que macule o que ele está dizendo. Não importa saber o que é este ato ou aquele ato, este gesto ou aquele gesto. Eu quero saber se o que ele diz vem dele ou vem de Deus. O que ele diz, eu quero saber se vem para mim. Eu quero saber se isto é algo que me colhe, se é algo que Deus pôs nos lábios dele, para minha formação, para minha orientação, para minha advertência. Isto é o que me importa, porque o que me importa é o meu relacionamento com Deus. E Deus, muitas vezes, se relaciona comigo, através dos lábios de outra pessoa. E eu não vou estar olhando para este gesto ou aquela atitude, para dizer este gesto e aquela atitude não condizem com o que ele está dizendo. É nosso Senhor quem diz. Fazei o que eles dizem, mas não emiteis o que eles fazem. Mas o que eles dizem, muitas vezes, apesar de serem fariseus, muitas vezes dizem a verdade. E é preciso segui-la, porque essa verdade é um modo de Deus se dirigir a estes e àqueles. E eu, se começo a ter dificuldade, se eu começo a ter nós, se eu começo a ter objeções a respeito do modo de ser, e destas e daquelas atitudes, sem prestar atenção do que me vem, por ordem de Deus, dos lábios de, eu estou matando o profeta. E eu estou, portanto, numa situação que é semelhante à dos judeus, e, portanto, serei eu também castigado como foram os judeus. Castigo quarto, impenitência final. Se alguém abraça as vias do pecado, depois de ter sido batizado, depois de ter tido uma vocação, não nos esqueçamos o que aconteceu com Jerusalém. Não nos esqueçamos que todos que tinham capacidade foram levados para Roma. Foram 5 mil deportados a Roma, o resto foi morto. Eles foram mortos de uma maneira tremenda. Flávio José foi quem conta isso, que, de fato, deram-se fatos horrorosos. Mães que, no desespero, matavam seus próprios filhos para assá-los ao forno e comê-los. Quando se chega a essa situação, é sinal de que o castigo atingiu um grau máximo. Ruína de Jerusalém. E nós não devemos esquecer que a ruína nossa é a morte. Nós também temos nossa Jerusalém destruída, que é o nosso corpo. Mas a alma tem um destino eterno. E o corpo, depois, é recuperado. Para onde vamos nós, se abraçarmos a via do pecado e abandonarmos as vias da vocação, os vênetos costumam dizer que no inferno existem várias camadas. E que há a camada mais profunda do inferno, a mais profunda do inferno, no tempo em que os sacerdotes usavam tonsura. Hoje já não usam mais. que há uma camada no inferno cujo teto começa por estar forrado, o teto forrado, de tonsuras sacerdotais. Sacerdotes que não foram fiéis à sua missão, não foram fiéis à sua vocação e abraçaram as vias do pecado. Foram forrar o assoalho do inferno com suas tonsuras. Tremendo, tremendo. Então, vemos um pranto de Jeremias sobre a cidade, antes tão formosa, tão formosa nas lamentações dele, ele chora por essa cidade. Pois bem, quando um bem amado de Deus, quando uma pessoa que tem vocação vai para o inferno, o pranto não é de Jeremias, o pranto é dos anjos. E por quê? Porque aquela alma era imagem de Deus e, entretanto, por sua infidelidade foi lançada ao inferno. Aí está esta profecia de nosso Senhor, esse pranto de nosso Senhor, essa lamentação de nosso Senhor. Jerusalém, Jerusalém. Tiremos o nome de Jerusalém e colocamos o nosso nome aí caso, uma vez, tenhamos ofendido a Deus. E pior ainda, que Deus nos liguarde se nós estamos na dúvida se abraçamos a via do pecado ou a via da vocação. Fulano, fulano, cicrana, cicrana, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir, reunir-te, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada, eis que vossa alma ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais. Que terrível. Nunca mais. Nunca mais. Esse nunca mais é eterno. Por quê? Porque a pessoa rejeitou, rejeitou as maravilhas que Deus pôs à sua disposição. De maneira que essa liturgia hoje é uma liturgia muito séria, é uma liturgia que nos conduz a nós, a pensarmos muito, muito seriamente na nossa vocação. E lembrar-nos do que diz Santo Inácio nas suas meditações de retiro, de exercícios espirituais. Não é mau nós pensarmos numa condenação eterna. não é mau nós pensarmos no inferno, em todos os tormentos do inferno. E isto, diz ele, porque há momentos em que nós somos sem vergonhas, que nós não temos juízo, e que julgamos ser fácil ofender a Deus e não ser castigados. nessa hora em que me falta o amor a Deus, é bom que o temor me segure. Porque se eu prefiro sair das mãos da misericórdia e, portanto, não ligar para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus, para o amor de Deus, que eu saiba que da mão esquerda que a justiça eu não escapo. ou eu estou nas mãos dele me amando, ou estou nas mãos dele me condenando. Mas escapar é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.